Essa droga estava com o menor de 17 anos e o destino dela seria Caldas Novas. Ele foi até Jatai, comprou essa droga de traficantes, estaria transitando pela BR-060 com destino a Caldas Novas, quando de repente se deparou ali com um bloqueio feito pelo COD ali na BR-060 entre justamente Jatai e Rio Verde. Quem vai dar mais informações pra gente, inclusive tem história aí do motorista por aplicativo que foi contratado por este menor, é o Capitão Castanheira. Capitão, boa noite. Vocês então estavam fazendo ali um trabalho de rotina, um bloqueio policial, quando de repente estranharam esse menor de idade viajando sozinho. Boa noite Douglas, é isso mesmo. É uma grande apreensão de drogas realizada pelo Comando de Operações de Divisos nessa madrugada, no qual gerou um grande prejuízo pra essa organização criminosa, que estaria levando droga da cidade de Jatai para a cidade de Caldas Novas. Durante a madrugada, nossa equipe realizou o bloqueio a um veículo, o qual após conferir o que estaria no compartimento ali de transporte de cargas, nós encontramos 11 quilos de maconha. Questionado o menor que foi apreendido, ele relatou que havia pegado essa droga no município de Jatai. Nós realizamos dirigências complementares no endereço indicado e lá encontramos mais uma grande quantidade de drogas, os quais totalizaram 100 quilos. Capitão, qual o envolvimento do motorista por aplicativo nessa história? Sim, nossas equipes em entrevistas ali no local, em confronto entre a história apresentada pelo motorista e pelo passageiro, constatou que ele não tinha relação com o transporte ali ilícito, ele apenas havia sido contratado. Em entrevista ao menor, nós constatamos que ele sim, ele sim foi contratado por criminosos para que realizasse esse transporte do município de Jatai até a Caldas Novas, onde essa droga seria remetida para outro traficante. Utilizando o menor de idade, justamente é o que os traficantes fazem para se livrar de qualquer acusação. Sim, é um álibi quase perfeito, Douglas, que são utilizados aí pelos criminosos. Os criminosos tentam, de todas as formas, ludibriar a fiscalização policial e nós estamos presentes diuturnamente, 24 horas por dia, nas rodovias para coibir o tráfico ilícito de torpecente e, de certa forma, realizar o combate, propriamente dito, às organizações criminosas que ousam utilizar a malha rodoviária do estado de Goiás. Pode falar, Silvio. Eu estava pensando aqui, 17 aninhos, preso não vai ficar, né? Não tem nem como, nem preso a gente pode falar, apreendido não ficará esse bebezinho da mamãe, não ficará, de jeito nenhum. Esse menino já tomou gosto pelo dinheiro, porque para levar uma quantidade dessa de maconha, no mínimo, ele pega uns 5 mil reais, no mínimo. Mas por 2 mil ele vai, por mil reais ele faz aí o trabalho de mula, né? Do mula, que faz o transporte desse entorpecente. Aí ele vai ser solto? Sinceramente, na sua opinião, Douglas Fernandes, vai largar o osso, pai? Eu acredito que não, e eu acho que também é a mesma opinião do Capitão Castanheira, né? Porque um menor que se envolve dessa forma com o tráfico de drogas, dificilmente vai deixar essa vida. Certamente, Douglas. É um meio das organizações criminosas utilizarem menores ou qualquer idosos, portadores de necessidades especiais, para ludibriar o transporte da droga. Eles sabem que ele não vai ficar preso por muito tempo, mas é importante que, a partir do momento, a partir da apreensão, é desenvolvida uma investigação para identificar de onde a droga saiu e para onde a leiria. E o nosso intento é fazer com que realizemos, em breve, a prisão de todos os envolvidos. Agora, só dois pontos para a gente poder encerrar essa participação aqui, que o senhor vai voltar trazendo outro assunto aqui para a gente, um ponto é o seguinte, esse menor agora está com dívida com o traficante, porque quando eles perdem a carga, eles ficam endividados. E a outra vertente é de que muitas drogas estão indo em direção a caudas novas. Recentemente, vocês fizeram, inclusive, aquela perseguição numa rodovia estadual, justamente de um traficante que estaria levando drogas para caudas novas. Exatamente, Douglas. A ação policial realizada nessa madrugada, ela impacta em pelo menos dois traficantes. O traficante que estaria fornecendo a droga no município de Jatai e o que iria receber no município de caudas novas. Essas ações são importantes porque geram um grande golpe para as organizações criminosas e daí a importância das ações ostensivas do comando de operações de divisa em todas as nossas divisas territoriais. Você vê, daqui a pouquinho o Capitão Castanheira vai voltar conversando com a gente, juntamente com o pessoal do Batalhão Ambiental, porque teve a prisão de pelo menos 14 pessoas que estavam cometendo crimes ambientais.